Salve rapazes, tudo certo aí na vida de vocês? Espero que sim, sempre agradecendo sua presença aqui no canal E já sabe que pra dar um apoio, deixa um like, deixa um comentário bacana e se inscreva Tô com a meta aí de bater 10 mil inscritos e eu sei que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir E foi anunciada aí a nova mecânica do próximo jogo que vai lançar em novembro Que é o Pokémon Scarlet Violet E a próxima mecânica vai ser o Tera Que é nada mais do que uma joia que já vem no Pokémon Mas claro, somente na região de Paldeia, que é onde vai acontecer o novo jogo E essa joia a gente pode ativar e ela vai aparecer na cabeça de todos os Pokémons Cada Pokémon vai ter seu visual próprio, isso é bem legal E isso vai dar um certo buff ali nas moves do Pokémon Então não se preocupem que aqui eu já vou atualizar vocês Como isso daqui vai ser feito na prática E inclusive peço pra vocês compartilharem esses tipos de vídeo aqui do canal Porque não temos conteúdo igual aqui o que eu mostro pra vocês Didático do Pokémon Competitivo, o Competitivo Oficial Que é o VGC, Batalhas em Duplas A gente só tem canais gringos que fazem isso Mas até os gringos não fazem, não mostram da forma que eu mostro aqui pra vocês E vocês vão ver durante o vídeo Então compartilha aí pra mais pessoas saberem que tem esse tipo de conteúdo aqui no Brasil, beleza? Então vamos lá, como é que vai funcionar isso daqui? Você vai poder, durante o jogo, capturar Pokémons que tem essa joia Eles já vão vir com essa transformação aqui, cada um Só que uma coisa que a gente não tinha pensado ontem Ou entendido ontem Era se cada Pokémon vai ter a sua tipagem própria Por exemplo, um Eevee O Eevee é tipo normal, né? E a gente pode capturar um Eevee com um Tera de Água Ou seja, a gente vai ter o Eevee, um Pokémon normal Que pode se transformar em Água Ou a gente vai ter um Eevee que é do tipo normal e pode se transformar também em tipo normal A mecânica do Tera, ela vai ser ativada na batalha, tá? Enquanto você estiver dentro da batalha, vai aparecer um botãozinho ali Que você pode apertar e ele pode ativar Não precisa de item, não precisa de nada Basta você escolher Mas como é que vai funcionar? O Tera você só vai poder usar um Pokémon na batalha, tá bom? Na feita que você escolheu um Pokémon ali pra se transformar em Tera Ele não... você não vai poder transformar outro Ou seja, vai ser só um por batalha ali Então você vai ter que escolher da melhor forma possível E já já eu vou mostrar uma prática pra vocês, tá? Que eu preparei aqui Que vocês vão entender muito bem como isso daqui funciona E como vai ser muito interessante pro competitivo isso daqui E pode ser quebrado, mas pode ser também totalmente counterável Então eu gostei bastante Já vou adiantando que eu gostei muito Mas vamos lá Aqui no... Na explicação do site oficial, né? Ele explica que cada Pokémon vai ter um tipo Tera, tá bom? Primeiro, cada Pokémon tem um tipo Tera O tipo Tera de um Pokémon fica inativo Até que o Pokémon Terastalize, né? Terastalize, no caso aqui O que isso aqui quer dizer? É que ele vai entrar em campo normal Ele só vai se transformar em Tera se você apertar o botãozinho lá que eu falei, né? Tá, só que aqui que é interessante, gente Por exemplo, alguns Ives terão um tipo Tera normal Aí você deve estar pensando assim Por que eu vou transformar o Ives em normal sendo que ele já é normal? Porque o Tera vai dar uma Stab a mais, por exemplo O que é Stab? Muita gente pergunta Quando o Pokémon usa um poder do mesmo tipo dele No caso o Ives usa um Kick Attack O Kick Attack é do tipo normal E o Ives é tipo normal Quando o Pokémon faz isso Aquele golpe dá 50% a mais de dano, né? Porque ele é especialista naquilo Ele é tipo normal Então se ele usar um golpe normal Vai dar mais dano Do que um outro Pokémon que não é normal Usa o mesmo Kick Attack, entendeu? Então é 50% a mais Ou seja, o Kick Attack na mão do Ives Não é 40 de Base Power É 60 Com o Tera Ele ganharia de novo esse tipo normal Ou seja, mais uma Stab Então o Kick Attack do Ives Vai ser 80 de Base Power Que é basicamente um Extreme Speed, né? Então fica muito mais poderoso Então faz sentido sim Você transformar um Pokémon No mesmo tipo dele Ah, eu tenho um Pokémon de água Usei Tera de água Ele vai usar o dano dobrado Das suas Skills, entendeu? Então é interessante E aí vocês já vão começando a analisar As possibilidades que dá pra trazer Em um competitivo Mas enfim E aqui a outra parte importante, ó Mas alguns outros Ives Terão tipo Tera Voador O que isso daqui remete, gente? Que eu acho que todos os Pokémons Vão ter todos os tipos Porque assim Quando você transforma um Pokémon em Tera Ele não fica dois tipos, tá? Ele realmente vira aquele tipo Ou seja, ele vai ficar um tipo único Se eu tenho um Pokémon que é Terra e Gelo Como o Maman Swine Ele vai... E você transforma ele em fogo Ele vai ficar somente de fogo Então logo Pelo que tá escrito aqui Todos os Pokémons Vão ter todos os tipos Você só vai ter que achar ele Nas raids, né? Vão ter uma espécie... Vai ter uma espécie de cristal No mundo aberto ali Do próximo jogo Que você vai encostar lá E vai começar uma batalha Que você pode fazer online Com outras pessoas Ou usar os NPCs do jogo, né? E... Cada Pokémon que aparecer ali Ele vai ter um tipo Diferente Você pode achar uma... Que nem teve no trailer Ele é HD Voar Apareceu uma HD Voar com Tera de Água Mas pode ser que você encontre ela Com Tera Psíquico Pode ser que você encontre ela Com Tera Dark E aí você vai poder usar ela De uma forma normal Que é Psíquico e Fada E ter a opção de transformar a Tera Mas... Você vai ter que levar ela Dessa forma Ou seja Eu começo a batalha ali E eu penso assim Putz Tem um Pokémon metálico aqui Que vai ganhar dela Porque ela é Fada Então eu vou transformá-la em Água Não Só se você levou uma HD Voar De Água Entendeu? Ou seja Você não vai escolher ali O tipo na hora Ela vai ter que ser aquele Pokémon Que tem aquele Tera Embutido nela Não dá pra você mudar o Tera Ele não é um item equipável O Pokémon ele vai vir assim Entendeu? Basicamente ele nasce assim Na região de Paldeia E aí a gente já tem Meio que um spoiler Do que poderia ser O terceiro lendário O grande lendário do jogo Mas isso eu vou deixar Pra outro vídeo Beleza? Então eu espero que vocês Tenham meio que entendido Como é que um Pokémon Vai funcionar o Tera no Pokémon Ele já vai vir Com esse Tera embutido E aí você pode escolher Usar ou não E lembrando que O competitivo Eles são batalhas em duplas Ou seja Vai ser muito mais complexo Ainda a sua escolha Ela vai ter que ser Muito mais assertiva Porque você vai ter Dois adversários Ali na sua frente também Mas Vocês sabem que aqui Eu gosto de discutir As coisas de forma técnica E eu preparei Um esquemazinho aqui Bem da hora Que vocês vão entender Muito bem Como vai funcionar Eu botei uma arena aqui Que tá aparecendo Em cima da minha cabeça E eu vou botar aqui Quatro Pokémons Pra simular Uma batalha competitiva Um é um Persian Que eu abri aqui Os stats dele Pra você ver Todos os stats O Pokémon E os golpes Que ele pode aprender No meta atual Na geração atual Que é a Sword and Shield E que vai passar também Pra escala de Violet Beleza Do outro lado A gente tem um Alakazam Vou mostrar aqui Os stats pra vocês E também as skills As skills do Alakazam Aqui não vai fazer Muita diferença Vocês vão entender O que vai acontecer No nosso campo de batalha Aqui A gente tem um Hariyama E a gente tem um Persian Contra um Alakazam E um Maman Swine A gente sabe Que o Hariyama Ele ganha Do Maman Swine Que é tipo gelo O lutador ganha de gelo Porém o Hariyama É lento E o Alakazam É rápido Né O que que vai acontecer Esse Alakazam Vai bater primeiro Vai matar o Hariyama Vai dar um Hitkill nele Porque o Alakazam Tem uns stats Muito alto Pra dar dano Hitkill nesse Pokémon Né 135 de Basepower Na especial ataque E ele aprende golpes Muito fortes Do tipo Psique Com o próprio Psique Que já é suficiente Né Ok Então o que que a gente Pode fazer aqui A gente pode bater Com o Pursion E dar Protect Com esse Pokémon Porque o Pursion Pode tentar matar O Alakazam Né Se eu der por exemplo Um Double Edge A gente consegue matar O Alakazam Porque apesar do Pursion Não ter um ataque Tão alto Né Se você perceber Se você botar Maxi ataque Aqui no Pursion Não é tão alto Assim o ataque dele Né E a Speed dele Não é maior Que a do Alakazam Pode ver aqui Que o do Alakazam É maior Ou seja Se a gente for querer Bater com um golpe Muito forte Como um Double Edge Por exemplo O Alakazam Ainda assim Vai bater primeiro Mas eu protegi Com o Hariyama Então tá tudo bem Só que o meu oponente Ele tem um outro adversário E o Pursion Não é tão defensivo Assim E esse outro Pokémon Que é o Mamã Swine Pode dar Hit Kill Nesse Pursion Então é uma situação Preocupante Né Então o que que a gente Pode fazer Com a mecânica Do Terralize A gente pode transformar Por exemplo O Hariyama No tipo Dark A gente pode levar Um Hariyama Do tipo Dark Já predicando Que vai ter um psíquico No time adversário Ou já predicando Que ele tem fraqueza Psíquica Então caso eu precise O meu Hariyama Vai se transformar Em Dark Mas eu também tenho Um Pursion Que pode se transformar E eu levei um Pursion Que se transforma Também no tipo normal Dobrando a stab dele Tá Então eu posso Tanto virar Dark Aqui Predicando um psíquico E fazendo esse Alakazam Errar E depois bater Com o Pursion Ou eu posso tentar Fazer uma play Muito mais segura Mantendo A minha outra Vantagem Que é contra O Maman Swine Lutador contra gelo Fazendo o que? Transformando O meu Pursion Ainda Em tipo normal Fazendo dobrar Esse tab dele Então o que que vai acontecer Gente O Pursion Ele aprende Technician Que é uma Skill Que aumenta 50% Uma ability Que aumenta 50% Do dano De golpes Que tem 60 de base power Para baixo Ou seja Por exemplo Se eu pegar aqui um Scratch Que tem 40 de base power Vai ser buffado Pelo Technician Mas um Power Jam Por exemplo Que tem 80 de power Não vai ser buffado Pelo Technician Então golpes de Por exemplo Bite Que é 60 De 60 para baixo Vai ter 50% A mais de dano Então o Bite No Pursion Com Technician Não é 60 de dano É 90 Entendeu? Que é mais 50% Então o que que a gente Pode fazer? Presta bem atenção Se eu transformar O meu Pursion Em tipo normal Eu vou ganhar Mais uma Stab Porque ele já tem A Stab normal E ele ainda vai se transformar De novo em normal Então Em vez de ser 50% Em golpes normais A gente vai bater Com o dobro E tem o Technician Que dá mais 50% Ou seja É 150% De base power Então ó Vamos calcular aqui O Pursion Aprende fake out Que é um golpe Que assim que você Entra em campo Você tem uma prioridade Com esse golpe Mas só pode usar ele uma vez E o fake out É 40 de base power Né? Se eu bater fake out Com 150% A mais de dano A gente vai ter 120 de base power Nesse fake out Né? Porque se for o dobro É 80 Mais 50% 120 de base power Então cara Você tá dando um golpe De começo De partida ali Que é 100% De chance De dar flinch Tem isso né? É do tipo normal E vai dar 120 de base power É basicamente Se a gente tivesse Dando um double edge Que eu acho que ele nem Aprende double edge Né cara? Que é 120 de base power Então Eu posso simplesmente No começo da luta Transformar ele Com um terra normal Dobrando a stab dele Dando um fake out No alakazam Que é mais rápido Mas o fake out Tem prioridade E Dando hit kill No alakazam Com o Pursion Com o fake out Por que? Porque o alakazam Ele tem 45 de base power Na defesa De base stats Na defesa Então ele vai morrer Mesmo o Pursion Não tendo um ataque Tão alto assim Esse alakazam Vai morrer E se não morrer Vai ficar com a vida 1 Vai ficar com 2 de vida ali Ainda vai ficar flinch Porque o fake out Ele é 100% De chance de flinch Então Olha o número De possibilidades Que você tem Com essa nova mecânica E tem mais Não é uma mecânica Quebrada Eu sei que Quando as coisas Ficam mais complexas E mais difíceis de entender As pessoas tendem A gostar menos Por exemplo Por que as megas evoluções Foram tão queridas Porque não tem dificuldade nenhuma Você mega evolui E você sabe Que seu pokémon Tá muito mais forte E você vai bater Mas A gente sabe Que na época das megas E E também Até da giganta megas Que a gente tá agora A gente teve momentos Quebrados No competitivo Desbalanceados Que tiveram que haver Nerfs Na época da mega Tiveram que nefar Sucker punch Tiveram que nefar Mega Kengas Kengas Genga Porque eles Sobressaiam muito Sobre os outros Esse tipo de mecânica Aqui Já não vai acontecer Isso Porque você tem Muitas possibilidades Para poder fazer Numa batalha Entendeu Então é isso galera Essa explicação do Tera Vai ser divertido De farmar Esses pokémons Porque eles vão ser raros Por exemplo Se eu quiser pegar Um O Pursion Do tipo normal Eu vou ter que procurar Ele pelo mapa do jogo Então a exploração Vai ser muito divertida E o competitivo Vai ser Nessa complexidade Que vocês estão vendo Mas apesar do meu Do fake out Ficar broken Por conta dessa mecânica Vocês sabem Que na batalha Em duplas Você vai levar Protect Ou seja Você pode simplesmente Dar Protect Com a Lakazan E dar Protect Também com o Maman Swine Esperar ele gastar O fake out E aí você está livre Para bater E aí infelizmente O Pursion Não vai mais ter o que fazer Porque ele não aprende Kick Attack Então como ele não tem Kick Attack O Lakazan Vai bater primeiro E aí você de novo Vai entrar na Aquela dúvida Eu transformo Meu Harry Ami Em Dark Ou não Entendeu Então é isso galera Essa foi a explicação Aqui técnica Do Terra Style Que é o nova mecânica Que vai ter Que é o Pokémon Terra Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Comenta aí Tá Mas comenta sobre o vídeo Se você comentar Uma outra coisa Provavelmente eu não vou Eu vou ler Mas não vou responder Porque eu vou ler Eu vou responder comentários Que tem a ver com o vídeo Tá bom Pra também A gente continuar Discutindo aqui Conversando né Sobre a mecânica competitiva Então se você não entendeu algo Comenta aí embaixo Que eu vou te responder Ok? Tô ficando por aqui Vamos lá pra tela de membros Muito obrigado aos membros do canal Todo mundo que apoia Que assina aqui O nosso canal E me ajuda financeiramente Beleza? Se você quiser também participar Ganhar emotes exclusivos E entrar no nosso Discord Somente pra membros Você pode clicar no botãozinho Aí embaixo É escrito Aderir É apenas 5 reais Tá? É bem barato aqui O membro do canal Mas me ajuda muito Muito mesmo E você também Vai ter conteúdos exclusivos Beleza? Muito obrigado pela força Eu tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui